Bom dia pessoal Navegantes Santa Catarina Olha O temporal hein Só fotinha Bom dia a todos Um temporal hein Seis e meia da manhã Tempo fechadaço Olha Sentido praia Ontem a tarde Fechou o tempo Choveu feio E agora pela manhã De novo Olha Olha isso Uma ventania Sentido praia Tá chovendo já Que a chuva Tá vindo aqui Da parte de trás Aqui de penha Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Olha o vento Olha o vento As nuvens Parece que vão se encontrar Com o prédio Com os prédios Olha lá Sentido praia Tá Tá bem feio o tempo Olha aí E a terça-feira Começa assim né Chovendo Tempo bem fechado Olha lá Boa terça Boa semana E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau